Hoje é dia 12 de junho, são 11 da manhã e tem um pássaro aqui na porta de casa Esse pássaro ficou preso aqui no corredor Ele tentando sair, só que eu não sei o que eu tenho que fazer Pra poder pegar ele, tipo, mostrar pra ele que a janela aberta é aqui, não ali em cima Aí o pássaro fica se batendo contra a janela ali e me dá uma agonia Mas eu perguntei na internet o que eu devo fazer com esse pássaro Tô torcendo pra alguém poder me dar uma ajuda Mas eu tô com muita pena do pássaro, só queria tirar ele dali pra ele poder sair Porque ele não tá entendendo que ele não vai conseguir passar pelo vidro A gente vai tentar pegar o pássaro e soltar ele Seguindo dicas que vocês deram lá no grupo Esse grupo é realmente, né, Felipe? É, serve pra tudo Acho que a gente vai ter que sair, ficar do lado de fora Esperar ele se acalmar Esperar ele se acalmar e aí a gente vai tentar Ele tá meio putão A gente foi meio trouxa, devia estar aproveitando na hora que ele tava dormindo Quando eu chegar perto ele vai ficar louco de boa Mas eu acho que você tem que dar uns passinhos pra perto dele Pra ele ir acostumando, entendeu? Porque você não pode pegar ele enquanto ele estiver batendo a asa Mas eu não vou conseguir pegar ele enquanto ele não estiver batendo a asa Parece um homem de negócios o pássaro andando de um lado pro outro Preocupado com a bolsa Tadinho, bebê Vou tentar pegar ele, então Vai Se ele começar a mexer muito não vai Tá Tá? Vem cá Vem cá, vem cá Pegou? Não Não É porque a gente, tipo, peguei Vê se ele tá bem É doido Boa Calma, disseram pra não empurrar É, eu sei, não tô empurrando Tá bem Põe ele aí na janela, assim, isso aí, deixa ele Ah, foi! Uhul! Essa foi a nossa boa cena do dia Arrasou! Achei que ia ser muito mais difícil Boa, pássaro Esse pássaro é uma metáfora para os seus sonhos Então, você que tá vendo esse vídeo vai fazer alguma coisa a respeito Tá se sentindo ao vitorioso? Eu tô, tô me sentindo, sei lá Porra, tu é o campeão do dia, eu acho Você tem um ser humano bom É, então Enquanto isso Temos vários frajolas Queriam o quê? Almoçar Pegar passarinho pra brunch Tá maluca, Petit Luz? Você é o passarinho que te trouxida Você acha que você é uma boa felina fazendo isso? Semana passada eu falei que eu tava ficando frustrado com a minha câmera E que eu ia trocar e eu ia passar a usar outra câmera Então, esse fim de semana eu limpei e dei uma olhada nessa câmera aqui Que é uma outra câmera analógica que eu tinha Essa aqui é a Canon EOS 3000 Pelo que eu pesquisei, ela foi uma das últimas câmeras de filme lançadas pela Canon Porque ela foi lançada em 99 Em março de 99, na verdade Então, essa câmera tem quase 20 anos Em 2000, a Canon começou a lançar as câmeras digitais E parou de fabricar a câmera de filme Então, essa câmera aqui, ela é na verdade muito parecida com as câmeras que a gente tá acostumado a usar Agora, se você não entender nada de fotografia, nem nada de câmera E tá querendo saber qual é a diferença de uma pra outra E por que que eu tava insatisfeito com a outra E por que que eu quero mudar pra essa Eu vou explicar um pouco a diferença das duas câmeras Essa aqui é a Olympus Trip 35, a câmera que eu tava usando E essa aqui é a Canon EOS 3000 A nova câmera que eu vou usar a partir de agora É difícil de comparar as duas câmeras porque elas são de épocas muito diferentes Essa aqui é dos anos 60 E essa aqui é de 99, como eu acabei de falar A dovelina passou loucamente agora Mas uma das principais diferenças é que essa câmera aqui Ela não tem bateria nenhuma Ela era feita pra ser uma câmera pra quem era amador E quem ia, tipo, fazer foto de família ou foto de viagem Além dela não ter bateria nenhuma Ela também é muito automática Justamente pra você não precisar pensar muito Não precisar saber fazer muitas coisas Então só o que você controla nela é a abertura Então essa aqui é uma câmera profissional Você pode controlar tudo o que você quiser nela Ela troca a lente Mas o que tava me deixando mais irritado E que tava me fazendo sofrer mais E que foi o principal motivo de eu ter resolvido trocar a câmera Foi o foco Essa câmera aqui, o foco funciona por marcação Então você gira E aí ele trava nos pontos E esses pontos são uma distância focal Só que é muito difícil ter noção do que é um metro Um metro e meio ou três metros Que é o que a câmera marca E além disso, tem algumas variantes que eu não tô conseguindo entender Porque às vezes eu faço a foto na distância certa E ela sai fora de foco Essa daqui, como é uma câmera profissional A lente você gira Ad eternum Pra distância que você quiser Então Você bota o olho aqui E aí você realmente faz o foco Vendo se tá em foco ou não E não só pela distância E aí como ela é eletrônica Ela tem essa telinha aqui em cima Que mostra algumas informações Por exemplo, ele já mostra quantas poses você tem Aqui deu 37 Mesmo o filme sendo de 36 poses Essa câmera aqui, por exemplo Você já sabe quantas fotos você vai ter E você não fica Depois que o filme acabou Testando até onde vai Então Agora é gastar esse filme E ver se a câmera Tá funcionando bem ainda Estava eu aqui em casa Tudo muito bem E o interfone tocou Era o correio Acontece que o Rô do Lab31 Que acompanha o nosso canal Mandou alguns presentinhos pra gente E aí eu abri E são coisas muito, 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 muito fofas Primeiro que ele mandou essa caixa Que por si só já é fofa Tem um adesivo aqui que diz Cuidado, contém afeto E tinha uma cartinha do Rô Dizendo que tinha uma coisa mini Um mini pote da coragem Olha o tamanho disso Sério, olha isso Ai que minha linda Olha só o tamanho dessa fofura Aí ele explicou que a marca dele É uma marca que faz produtos Pra estimular empreendedores A empreender Ou seja, ele dá apoio moral Dá aquele quentinho no coração Pra gente que tá sempre se fudendo Mas tá acreditando numa coisa Que é maior do que A gente consegue ver agora É claro, é claro Que eu não poderia deixar de mencionar Que hoje é dia dos namorados Não me entenda mal Eu não tenho nada contra o dia dos namorados E nem acho ruim comemorar o dia dos namorados Aliás, muito provavelmente É o que a gente vai fazer hoje Mas O que importa é que Eu tenho a impressão de que as pessoas Fazem um big deal muito grande Do dia de hoje Eu acho que de todo Hoje é um ótimo dia Pra gente discutir Como amar as pessoas melhor Discutir como aceitar A forma do outro de amar E discutir como que a gente Pode se tornar mais tolerante Aquilo que não necessariamente A gente concorda Ou simplesmente não quer viver Porque a gente tá precisando disso no mundo Um pouquinho de tolerância Com o que é diferente da gente Ou bastante tolerância Do que é diferente da gente Já aqui, né A gente não tem nada Nada, nada a ver Com o que os outros fazem É que o dia dos namorados Uma época me colocava muita pressão Pra procurar presente e tudo mais E aí eu fui pra faculdade de publicidade E eu aprendi que é uma data Completamente criada pelo comércio Pra vender mais Porque junho não tinha Nenhuma data comemorativa E tudo bem se você quiser Dar presente pro seu namorado E tudo bem se você for sair Pra jantar hoje E tudo bem, tudo Mas isso não quer dizer Que as outras pessoas Tenham que fazer o mesmo Não quer dizer que as pessoas Que não fazem isso Ou que fazem de uma forma diferente Se amem menos Ou só porque elas escolheram Namorar uma pessoa do mesmo sexo Ou namorar mais de uma pessoa O amor que elas sentem Não seja verdadeiro E eu acho que aí Isso é uma coisa boa Pra se pensar hoje Eu tô passando o dia Bastante reflexiva Sobre esse assunto De o que fazer No dia dos namorados Pra melhorar o mundo Acho que é isso Amar, né E respeitar o amor dos outros Faz muitos e muitos tempos Que o Felipe fala De tentar fazer Moscou Mule E aí a gente nunca consegue Tirar essa ideia dele Do papel Porque a gente nunca faz O xarope de gengibre Que no caso É o ingrediente principal Do Moscou Mule Aí como hoje É dia dos namorados E a gente vai fazer Uma jantinha bem deliciosa Aqui em casa Daquele hambúrguer de abóbora Que vocês já viram aqui Eu tô indo no mercado Comprar gengibre Porque eu vou tentar Fazer esse xarope Funcionar e sair Pra gente poder Tomar um Moscou Mule Meio fake E é meio fake Porque em teoria Vai Ginger ale Mas não existe isso No Brasil Então a gente vai Dar uma roubadinha Oi Olá Não, ela tá aqui Só que o elevador Subiu e desceu Só tem um O que que é que O Gabriel acabou de chegar Ele tocou Um segundo Depois você tocou Ah, eu odeio Você trouxe a minha Opa, linda Tudo bem Ah, que bom Eu trouxe um iPhone Ah, que bom Seu presente namorado Trouxe a abóbora Trouxe Arrasou Cadê? Você quer contar pra Stephanie O que que a gente vai fazer Eu acho que eu vou pegar Sem querer, né Ah Você sabe o que a gente vai fazer Pra beber? Não Não? Ah, você não entendeu? Alguma coisa com xarope É É, mas comigo? Vamos abrir hoje Uma garrafa de vodka Vinda direto de Cape Town Ah, que saudade Saudade dessa vodka Eu quero tirar Que saudade da minha ex Saudade da minha ex Cidade do Cabo Finalmente chegamos A fórmula perfeita De Moscou Milde Perfeita? Você já se aposentou Não, é o mais perfeito Que pode ser hoje Ah Hoje? É Hoje em dia vai lá Né Eu achei o melhor de todos Tá muito gostoso Nosso hambúrguer tá pronto Eu fiz o mesmo hambúrguer Sempre pequeno, né Sempre hambúrguer realmente proporcional ao tamanho do prato O que importa no final das contas é que todos estejam com a barriga cheia Como o Stephanie já bem ressaltou aqui Somos pessoas famintas Mas a gente volta Tchau E até amanhã Sai daqui também pra ficar bonitinho Sai daqui também Eu nem sabia que eu tava aparecendo Não vai dar suas impressões sobre o hambúrguer de Flamengo? Não Hum, horrível Deixou meu nariz geladinho Quanto você já tomou hoje? Já tá com a voz Vem cá Vem cá Também alguns Não é o suficiente Gente Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá